Olá, meu nome é Nani Belim, eu sou fotógrafa de Newborn na cidade de Cascavel do Paraná e eu vou estar falando um pouquinho sobre assistente na sessão de Newborn. E eu quero deixar um conselho bem legal para vocês já no início desse vídeo, que é adote um fotógrafo iniciante. E você vai fazer muita diferença para esse fotógrafo e principalmente para os bebês que ele vai estar iniciando fotografar. Quando você inicia na fotografia Newborn, normalmente a gente tem um medo, a gente tem um receio de pegar, por mais que você vê zilhões de vídeos, vê Newborn, acompanha e tudo mais. E é bem bacana quando você for fazer suas primeiras sessões Newborn, na casa do cliente ou se você alugar um estúdio, alguma coisa assim, que você tenha a sua assistente que já saiba fotografar. Ou melhor, que já tenha feito o Newborn, que já tenha uma certa experiência a mais. Pode ser que você esteja, às vezes, pagando a mais para ela, pelo fato de ela ter uma experiência a mais. Mas é bacana principalmente pela segurança do bebê nas primeiras sessões. Quando você fizer um curso presencial, que você tocar no bebê, que você mexer no bebê, que você realmente ter a realidade daquela fotografia, aí sim, eu acho bacana você ter um assistente que, às vezes, não precise saber fotografar ou que não entenda e tudo mais. A partir do momento que você tem uma certa segurança em pegar o bebê no colo, em saber acalmar o bebê, saber posicioná-lo certo e tudo mais, é legal você ter um assistente que te auxilie na parte de pegar um acessório, ajudar a levantar o balde, auxiliar na arrumação do cabelo da mãe, que, às vezes, você vai estar um pouquinho mais longe. Então, é bacana ela estar junto e, às vezes, até nem precisa ser aquela fotógrafa que já fotografou várias vezes, vários newborns. Pode ser uma pessoa, amigo, da família, alguma coisa assim. Mas, dica principal seria, tem que ter muita paciência, tem que gostar principalmente da criança, do recém-nascido, tem que ter uma certa delicadeza na fala com os pais. Porque, como todo mundo sabe, os primeiros dias de vida do bebê são os primeiros dias da mãe também. Então, os hormônios estão à flor da pele e a qualquer palavra, às vezes, qualquer coisa que você fale, vai fazer, na verdade, com que aquela mãe não se sinta bem. E vai ser aquele momento, momento não tão especial. Então, tendo uma fotógrafa ou uma pessoa inexperiente te auxiliando como sua assistente, é importante que ela seja uma pessoa de bom caráter, uma boa pessoa também. Em alguns vídeos anteriores, eu falei sobre a pessoa que vai te auxiliar e tal, ser mãe. Necessariamente, não precisa. Porque, na minha experiência, a mãe que eu levei para ser a minha assistente não me auxiliou. E sim, eu sabendo como o bebê funciona e como ele é, que fez toda a diferença na minha fotografia. Mas, para você, às vezes, se sentir mais segura, ter uma segurança maior, pelo teu assistente estar junto, é interessante, às vezes, que ela seja mãe, que ela já tenha um filho, alguma coisa assim. Pode ser que te ajude. Mas, eu vou te falar que eu, como fotógrafa, há muitos anos já, não tenho filhos ainda, não tenho filhos. E eu tenho um jeito, uma pega muito certa no bebê. Então, muitas vezes, as mães de bebês que estão ali te auxiliando, às vezes, podem te atrapalhar também. Então, é bem importante na hora de escolher elas, escolher eles também, né? Não sei, às vezes, é um homem, o seu esposo, alguma coisa assim. Você tem o domínio da sessão, tendo alguém te auxiliando junto. A escolha da assistente também, é bem legal que ela esteja em sintonia com você. Que ela também esteja num dia tranquilo, num dia calmo. Que, para você e para ela, não tenha horário de terminar a sessão. Além da gente estar com aquela emoção de, gente, temos uma hora para fazer o newborn só. A gente tem que sair correndo, porque a gente tem mais 500 sessões no dia. Ou 200, não sei. A sua assistente também tem que estar com o dia livre, com aqueles horários livres. Porque o bebê sente, a mãe sente, ou melhor, a mãe vai saber. E, às vezes, o bebê dificulta muito mais o newborn. Então, a sua assistente também tem que estar em sintonia nessa parte de horário. Nessa parte de apenas uma olhada. Ela já saber o que pegar, ela já saber o que fazer com o bebê. Então, é legal vocês estarem conversando, explicando sobre a fotografia. O que vocês já sabem para elas. Porque, às vezes, essa sua primeira assistente, essa assistente inexperiente, ela realmente não sabe nem como é um bebê recém-nascido. Então, é bem legal ela também ter esse conhecimento do bebê, do newborn, da fotografia em si. Então, é isso por hoje. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a importância da assistente no decorrer das aulas, dos cursos e no decorrer dos newborns com o bebê de verdade. Que vocês vão estar vendo na prática como ela é importante para a gente. Muito obrigada e até mais!